O que é isso? O que é isso? O que é isso? Puta, então pera aí, Babson, eu vou visitar os troninhos aqui. Estou fazendo a mesma coisa aqui também pra habilitar o meu. Eu posso matar o Pets? Queria matar o Pets? Pode, cara, o Pets sempre pegar de resto. A cinza do Corveiro não é uma chave. Você vai dar a cinza do Corveiro pra veinha lá, que vende item no santuário. Aí ela vai habilitar a chave pra poder vender pra você, entendeu? Porque à medida que você vai dando cinza, essas coisas pra velha, ela vai te vendendo mais itens diferentes. Exatamente. Vai lá na vendedora agora que ela vai te passar essa chave. Que na prática você não precisa mais ela porque você já foi lá no lugar pegar a menina, entendeu? Aí você vai ver, Dani, que é a Fire Keeper quando você vai trovar todas as cinzas. Ela caminha pra bombo fire. Tá. Uhuh. Se você ver a armadura dele, você vai entender Você vai ver, Dani, ela caminha para a Bom Bom Fire, conversa com ela e aí você escolhe o que é o final que você vai fazer, se você vai dar o olho e a alma para ela, se você não vai dar Bom Bom Fire, os 5 Lords entram em seus 5 tronos, tudo graças a ti Decide agora, se isso aí molha Ser das cintas com Deus, algum tuas testemunhas, lança esta espada da forrilha e curva-te Permita que os 4 Lords te reconheçam como seu real herdeiro Lorde de verdade, digno de acender o fogo Ah, então, aí tem o seguinte, dar os olhos para a Guardiã, dar a alma de Guardiã para ela Esses são os modificadores do final, cara Mas eu achei que era... Tá Aí eu tenho a opção aqui de... Não, eu tenho a opção aqui de ajoelhar direto na Bom Fire Ou não, não tem nada a ver isso daí Você pode ajoelhar... É isso, porque na Bom Fire agora ela vai te levar para onde você tem que ir, para matar o último boss É, porque não está a opção descansar, tá? Ajoelhar E eu posso fazer isso sem dar nada para ela, também tem a opção aqui de não dar nada para ela Pode fazer isso sem dar nada para ela Então eu faço isso primeiro sem dar nada para ela? Vamos lá, exatamente Então vai, não dê... E eu não mato ela, também Não mato ela? Tá Ajoelhei, velho Caralho, velho A cordalha da primeira chama Vem lá Nobre Senhor 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 O nome é para invocar eu vou colocar minha sinal Que eu consegui existir Aham Aí o fogo desvanece E os louros vão sem troncos Se você sentar, mano. Surreira suas chamas. Para o verdadeiro fogo. Tem uma bombom fire lá fora. Ah não, acho que é bombom fire para voltar. Eu fiz o curso. É, tá rolando a cutscene aqui ainda. Ah, tá. Ah, não tem que clicar na bombom fire. Eu estou te esperando lá. Beleza, a firekeeper está colocando um bagulho em mim. Para os velhos de Nortrinnor. Eu não entendi. Meu símbolo de invocação sumiu. Ah, cara, é um cara invadido no jogo. Eita. Ah cara, os caras estão invadindo o jogo, os caras estão tudo loucos Fornalha da primeira chama Acendi a fogueira, Pabson O cara tem muita estamina, puta que pariu A estamina do cara é monstro Logo atrás da bonfire, como se estivesse voltando para os escombros Ah, já achei Geraldo Vamos lá É treta ou é teta, velho? O que vai ser? A Praia jogou no lançamento Quem que é ela aqui? A Yuria A Yuria, velho A do mal lá Ah, não fomos não Bora Eita Tá, cara, não está meia aí, tá? Aí eu quero virou Cuidado, eu vou pôr em você Eita Esse, esse Boy, ele tem uma parada legal porque os binds jogam os outros Darts e os ataques dele é mistura dos boys dos nossos Darts no Darts do Souse Ah, eu ouvi isso aí Vem veneir, vem veneir O último boss nesse Darts do Souse é uma mistura dos ataques dos boys com os Darts do Souse Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Nossa esqueceu de estar com esses caras Esse range é muito mais curoso Olha o ataque do B E aí E aí E aí E aí E aí Deus é, vou ter mentado, só tem menos praça Beleza E aí 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 Esse ataque diário com as espadadas no chão é muito mentirosa Olha a relampa boa Ele mudou o foco na hora, ele tava olhando pra mim e mandou em você Olha lá, vai mandar de novo Polícia Porque tá olhando pra mim aqui? Foi só precisar aí, cara Mas eu não vou ser negativo Não é? Mas isso é um bosta que a inteligência artificial devia tem em todos, entendeu? Ele combate os dois o 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 vai aparecer o símbolo da um sinal de invocação e quando você chamar vai ser a firekeeper aí você pode ou não matá-la ou matá-la aí depende a gente vai conversar com ela já e e e e e os que tem troféu é o ligar a chama deixa eu ver aqui e é exatamente é é você e um é você a gente matar o boss e você ligar a bonfire só como você tá com os pecados perdoados e não vai mais acontecer o o esqueminha lá do caso olha entendi E o outro é chamar ela e matar, e o outro é chamar e não matar. Ó, não tem nem opção de chamar NPC aqui, Fabson. A quest lá da MIO já, entendi. É, já MIO. Beleza, então vamo lá. E aí, o que eu faço agora? Toca na chama, sem chamar a Firekeeper. Aí acho que dá mais um troféu. Acende a fogueira, né? É. Tem que dar o óleo. Como assim? Você comprou as magias? Estranho, Rod. Você deu qual tomo pra ela? Aquele lado aqui que eu te mostrei? Aquele é totalmente do bem. Não é possível, mano. Mudou o final, Dani? Mudou. Então, aí é um... Que é você linkou a chama. Acho que Link the Fire é o nome desse final. Aham. É, então, é Link the Fire. Aí, agora é só dar o olho. É. Ele não tá na porta. Ele não tá na porta. Que dá acesso ao boss. Coisa. Tem certeza, Rod. Você não viu ela aí, cara? Ele não vaiDER também. Mas eu não vou permitir que ele tenha feito algum lugar. Então, deixá-la encontrar sua própria lugar dentro do meu rosto. Ela vai entender. Nós estamos um olhar de um arco de alíper de real. Quando nós vamos atender o meu barco de alíper, depois de tudo. Me desculpa, irmã. Senhor, que as flores guiam as... Ashen-1, esses... Ah, elas são cegas, que burro. Tá falando que se eu desejo o mundo sem chamas ou não, se eu der os olhos para ela, aí eu vou mandar bala então. Claro, sim, você tem que dar e errar, isto aqui pode servir, porque se ela ver, ela vai enxergar o mundo na escuridão. É isso, Rod, agora está o santuário e não direça ao primeiro boss. Não, 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 não. É diferente do que foi visto quando derrubou uma visão. E depois que você terminar a aparecer, você prossegue um pouco mais à frente. E aqui vai ter uma pequena guerra. Um pouco mais à frente vai aparecer e depois você procura ela mais perto. Se ilude, ele será lento, né mano? Vai, vai descendo, ó. Isso aqui vai ser um santo. E aqui a frente vai estar mais fácil. Mate-me e arranque esses valios em minha pessoa. O terceiro guardia da folha. Como sempre foi. Ele tá bem ali nessa porta. Bem nesse canto onde você tá aí. É, mano. Pera esse cara aí. E aí 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 Apareceu. Até ele é bombom faz lá. Então o final que dá troféu eu deixo ela viva, é, Babson? É, exatamente. Certo. Certo. Dentro desse local aqui então. Bora. O que é esse áudio aí? É do rica. É meu. Tá atrapalhando? Não, não. Não, não. Só fiquei curioso. Boa. É, mano. Bom, tem a bonfire lá. Invoca ela e não mata a putada, tá? Ah, tem um símbolo aqui, ó. Invocar Guardiã do Fogo. Então eu vou invocá-la. Cutscene. 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 Agora que o Rod ficou mudinho a gente pode falar mal. Agora a gente pode zoar ele. Falar que ele fudeu o jogo com Douglas. Que mais? Que irrita o Rod. Cutscene. E aí, Firekeeper. O que você faz? Ela ajoelhou na bonfire aqui do boss. Tá acesa. Ó, ela vai acender, não sei. Ah, Pops, eu quero fazer o outro final também, mano. Aproveitar que você... Não vai dormir já, né? Tem mais cinco minutos. Não, tô de férias. Dá pra dormir um pouco mais tarde. Não, não bendito. Você é pôr... Poupou o troféu aí, ou não? Não, tá na Cutscene. Ela pegou a... A brasa assim com as mãos. A primeira chama rapidamente se apaga. A escuridão em breve se estabelecerá É, acho que é isso aí Que quer dizer esse final Que se encerra um ciclo, né O mundo vai Entrar na área das trevas novamente Ah, só A fogueira apagou e ela ficou com Uma pequena fogueirinha, a brasinha Na mão dela, mas um dia Diminutas chamas dançarão pela escuridão Aí deve renovar o ciclo, né O que mais que ela fala Como brasas acesas por Lordes antigos É como se o mundo Fosse Partir do zero de novo Entendi, agora é o ciclo das trevas Até que lá na frente vai ter É E se você, quando você linka a chama Que fala assim, ah, você linkou a chama Que é o O outro final, você passa a ser o novo Lorde das chamas, né Você é o novo boss Que Algum Hollow vai vir enfrentar um dia Nossa, poupou o troféu Aí Ficou toda A tela toda preta Assim, sem a gente enxergar nada Aí a Firekeeper fala É Ser das cinzas Ainda ouve minha voz Tipo, ficou tudo escuro Ninguém mais se via Virou as trevas puras Louco, velho Louco esse final também, mano As cinco lords Estão lá Vão ao seu final Ashen one A literal Vou dar Dar alma pra ela Ashen one Muito do que o que Então, deixe ela encontrar Sua própria Ela vai entender Ah, vou remover o símbolo das trevas, vou falar com ela, vou dar os olhos, conversar, porque acho que talvez seja o gatilho, porque ela fala, insistindo no diálogo, Pabson, que se achar necessário eu matar ela. Claro que eu digo que isso será o seu caminho até o dia. Perdoa-me se isso parecer estranho. Os olhos mostram um mundo sem fogo, uma vasta extensão de trevas, mas é diferente do que é visto quando não se tem visão. Na distância longínqua, sinto a presença de minutas chamas, com brasas preciosas, não sei se me atreve, vou insistir de novo. Se o seu coração estiver disposto, mate-me e arranque estes olhos de minha pessoa. Voltarei a ser a guardiã de fogo de outrora que outrora fui, como sempre foi. Beleza, repetiu o diálogo. Adeus, Asha, vou fazer ajoelhar no negócio. Beleza, Pabson, tô na bonfire, já vi seu símbolo. Tá vendo, no final da cutscene eu consigo controlar o personagem, mas é sem ver também, né? A espadada lá, acho que o cara deu as cegas, né? Não, não, não. Quando tá fazendo o fade out, quase apagando, ele dá a espadada nela. E é visível? Ele consegue ver o boneco dele batendo? Consegue. Tá. Consegue. Alguém invadiu. Vamos entrar, comecei a luta aqui. Nossa, ele virou pra mim. Quase voou, né? Ai, eu vou. Boa, mano. Ó, final da cutscene. Antes da tela feita preta. Quando a tela tá ficando preta, ela para de falar e a tela tá escurecendo lá e tal. Aí você vai lá e dá uma porrada nela. Tá. A impressão que dá é que não dá pra controlar o personagem, mas... Venha, Firekeeper. Ai, eu quase que apertei options aqui pra pular aqui assim. Ai, eu quase que apertei options aqui pra pular aqui assim. Invasor no boss é dito aí O que é isso? A primeira flama vai rapidamente a escuridão a escuridão vai rapidamente Estou tentando bater nela já. Mas um dia... ... as pequenas flames dançam ao longo da escuridão. Como as embeiras relacionadas com o passe do Senhor. Vai mano, anda! Ah! Nossa! Rolou! Acho que rolou, Babson. Nossa, velho! Não acredito nisso. É uma escrutidão que o cara faz. E sem nada, indignos até mesmo se tornarem cinzas. É, indigno de se tornar cinza, nem isso merece Cinzas buscasas É Finalzinho, tenebroso 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 O que é isso?